Acorda, o mundo espera por ti. Lá fora faz-se luz, ilumina-se o teu caminho. Os teus olhos esquecem o belo mundo que te rodeia. Logos à tua volta, a luminosidade mostra-te a beleza, apesar de tu não a veres. As perspetivas mudam, e fazem-te crer que o belo não existe. O vento, o cheiro e a cor, compõem o mais belo quadro que alguma vez verás. Como os pássaros, és livre. O céu não é um limite. Como um rio navegamos, através da beleza que a nossa cidade nos permite contemplar. Conversa com o mundo, abre os olhos, e contempla o belo espetáculo que te rodeia. Viva o redor, pois poderás perdê-lo. Valoriza cada detalhe, sorri e usufrui. Este é o teu lugar de calma, vida e tranquilidade, onde poderás ser feliz. Nunca te esqueças que a felicidade está por detrás da tua perspectiva. Viva o redor, pois poderás ser feliz. Viva o redor, pois poderás ser feliz.